Sexy dance and love songs E nós dois assim, cheios de prazer A noite é nosso amor Te fazer sentir e te conhecer Você tem a pele quente que arde Incesa como eu tava com saudade Eu não quero mais ter que deixar Vem aqui, te quero sem roupa Vem assim, dá água na boca Eu tô pronto pra contigo a noite terminar Eu tô pronto pra contigo a noite 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 Eu tô pronto pra contigo a noite